Bom dia, tudo bem com vocês? Sábado, dia 10 de setembro de 2022 e cá estamos nós, já finalizamos a nossa arrumação aqui no fundo do carro. Coloquei os portas pano de prato, todos assim, abertinhos. Aqui eu tenho dois tapetinhos, o tapete Francisca e o tapete lucrativo. Eu coloquei esse varãozinho, gente, para colocar o pegador de armário, né, para o cliente ver como que fica, né. Aí eu só tenho esses três, dois pretos e esse vermelhinho. E fiz aqui, coloquei o vestidinho também para o pessoal ver. Eu tenho dois vestidinhos apenas, esse e o outro verde neon com preto. E aqui pendurado, ó, colocamos os... Bençatinho! Colocamos portas papel higiênico, esse de três lugares, esse de um lugar. E esses dois também são os únicos que eu tenho. Estou precisando muito fazer porta papel higiênico para repor. Esse porta fósforo vai ser perdido aqui das minhas pecinhas. Nem sabia que eu tinha mais, coloquei ele aqui. E pendurei esse tapetinho. Puxa saco, eu estou tendo esse vermelho. Eu estou precisando urgentemente, gente, fazer reposição de peças. Eu estou tendo dois puxa saco, ó, na minha pronta entrega. Esse vermelho e esse azulzinho. Aqui embaixo tem mais um porta papel higiênico. Eu vendo bastante porta papel higiênico, só que o que tem mais saída são de três rulos, tá? Aqui hoje eu mudei a minha exposição. Botei na frente do carro aqui os tapetes, ó. Eu coloquei esse no cabide. Depois eu peguei dois pregadores aqui, ó. Coloquei meio que um no outro aqui. Ficou assim os dois. Aqui eu coloquei os meus dois jogos de cozinha. Eu só estou tendo esses dois. Eu vendi sábado passado o azul em degradê. E no meio da semana, a mesma cliente que comprou o azul entrou em contato comigo e comprou o verde, que tinha de cor única, né? O verde jade. Ela comprou o verde e comprou um tapete também. Então eu só fiquei com esses dois, tá? Jogos de banheiro hoje eu não tenho nenhum. Coloquei aqui os tapetinhos azul, só da mesma forma. Coloquei os pregadores aqui e ficou meio que uma fileirinha, tá? Aqui em cima também é o outro tapete. Aqui em cima eu tenho algumas linhas e barbantes que estão à venda em cima do carro. E aqui na frente, ó, ficou muito bonito. Como eu falo pra vocês, todos os dias, todos os sábados eu procuro expor de uma forma diferente. Uma por causa do sol que tá pegando bastante nas minhas peças, então pra que não queime, né, muito. Porque não tem jeito. Acaba queimando mesmo um pouquinho, né? Mas, como eu não exponho todos os dias, então meio que dá uma aliviada, né? E as minhas peças ficam dentro da bolsa. Então aqui eu coloquei os panos de prato, ó, esse é o bordado. Esse aqui é o de crochê. Você já sabe que esses aqui eu vendo 1 por 8, 2 por 15 e 3 por 20, né? Coloquei meu kit suplá aqui, que eu vendo tanto o kit quanto a unidade. Ali em cima tem alguns panos de prato. E coloquei os meus centrinhos de mesa aqui, são todos que eu tenho. Coloquei bem expostosinhos. E toda essa aqui é a minha pronta entrega, tá, gente? Coloquei aqui em cima os panos de prato que não tem barradinho, que eu também trouxe pra venda. Então tá desse jeito aqui o início do nosso sábado, tá? Agora são sete e meia da manhã, o sol já tá bem fortezinho. E acabamos de arrumar agora, não fizemos nenhuma venda ainda. Mas daqui a pouco os proprietários vêm buscar suas peças, eu creio. Então bora lá, tá? Daqui a pouco eu vou informando vocês melhor. Menina, será que vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu explicar pra vocês aqui a importância de sempre estar colocando as peças diferentes. Bom dia, minha linda! Tá certo? Tá R$15 a unidade, meu amor, do suplazinho. Aí tem o fit com seis, mas você pode comprar dois, três, quatro, seis. A gente passa cartão também, tá? Aí tem tapetinho, pano de prato. Deixa eu falar aqui com vocês. A importância de todo sábado é colocar de forma diferente, tá? Coloquei aqui as toalhinhas, estavam sempre guardadinhas. E só foi colocar exposta e acabamos de vender duas, tá? É R$35 cada, R$70. Foi feita a venda no cartão pra cliente. Ela ia levar só uma que tava aqui. A cor salmão que tava aqui. Aí ela levou a salmão e a vermelhinha. Quase que ela levou o centro, o kit suplá, mas aí ela decidiu levar só as duas toalhinhas. Então agora nós chegamos com quatro toalhinhas na amostra. E foi aí a nossa primeira venda do dia. Agora são 8h20. 8h20 da manhã. Então bora pra lá, né? Bora atender o povo. Ok, Maria. Passando pra atualizar aqui as vendas, vendi o pano de prato vermelho que tava aqui bordado. Foi pra mesma cliente. Como eu vendo o mesmo valor, 1x8, 2x15, 3x20, ela só tinha R$15. Ela levou um vermelhinho que tava aqui bordado e levou um amarelinho que tava aqui de crochê. Então ela levou os dois por 15. E também vendi pra outra cliente o tapetinho vermelho que tava aqui, que é o tapete mari, vermelho com cru, que tava aqui. Aí eu troquei, coloquei esse aqui no lugar e eu vendi ele por R$25. Então só atualizando aí as vendas aqui pra vocês. Daqui a pouco eu volto com mais vendas. E então aqui tá o resultado do nosso dia de hoje. Ó, foram duas toalhinhas, um tapete mari, dois panos de prato. Esse foi o nosso valor de venda. Agora são 11 horas, vamos fechar. É, 11h30 pra ser mais exato. E já vamos tá fechando, já finalizamos aqui, ó. O mari tá finalizando ali de guardar. Porque o sol tá muito forte, castigando aqui as nossas peças. Então nós fechamos mais cedo, tá? Então esse aqui foi o nosso resultado. Muito feliz aqui com as nossas vendas, tá? Espero que vocês tenham se inspirado e tenham gostado também. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!